No capítulo desta quarta-feira em Poliana Moça, Tânia vai até a porta do laboratório tentar conversar com Otto. Ele fica incomodado com a presença da namorada e pede que ela vá embora. Renato aborda Ruth e pergunta quando os dois irão assumir o namoro. Elô chega no momento em que eles estão trocando olhares. Durval reabre a padaria de forma presencial. Os alunos da Ruth Goulart voltam ao colégio e Eric e João já começam a se provocar. Eric expõe que João furou a quarentena para ver Poliana. Davi lamenta pela vacina que não chegou a tempo de salvar o professor Marcelo. Com saudade, Song dá um beijo em Luíde na escola. Cuidadoso e com medo, Formiga fica em pânico com o vírus. Na sala de audiovisual, João observa os objetos minuciosamente, como a caneta de Marcelo, e começa a chorar, lembrando do professor e amigo. Poliana se aproxima do garoto para apoiá-lo. Poliana se aproxima do garoto para apoiá-lo.